Olá a todos, o meu nome é Pedro Valcarcel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo no qual vos vou fazer um unboxing de um Casio G-Shock. Neste caso é o Rangeman. Eu vou só mostrar a caixa, embora ela não tenha muito para ver, porque é praticamente tudo preto. Portanto, tem só estas letras e o símbolo da G-Shock aqui em cima. Depois, o resto diz aqui G-Shock, preto deste lado, código de barras deste lado e preto deste lado. Portanto, uma caixa muito simples. Aqui dentro traz garantia. Depois traz aqui uma papelada sobre como registar online. Wave Scepter. Depois, isto tem a ver com as baterias. Presumo eu este aqui. E este é uma espécie de um troubleshooting. Portanto, se houver algum problema, nomeadamente, ensinar, enfim, a colocar o relógio ao sol para ele carregar a bateria e tudo mais. Enfim, o normal. Depois, o manual, que é enorme, mas também enorme porque vem em várias línguas. Portanto, vem inglês, alemão, francês, espanhol e italiano. Traz cinco línguas e, de facto, torna-se enorme. O português não tem, mas existe online, portanto, para download no site da Cássio. Muito bem, e então aqui dentro vem a caixinha, ok? Portanto, uma caixa também, ela é muito simples. Nada, nada demais. E tem aqui uma esponja. Esponja e cá dentro tem, então, o relógio. Ok? A hora não é correta. Portanto, este modelo tem a fase, digamos, o acerto da hora a partir do relógio atómico. Em Portugal, julgo que há duas hipóteses de conexão via rádio com as antenas que transmitem o sinal. Uma delas é de Inglaterra, ou, julgo que é Inglaterra, parte norte de Inglaterra, e a outra é da Alemanha. E julgo que, em Portugal, a recepção é melhor a partir da antena alemã. Seja como for, portanto, depois irei fazer, então, o acerto, mas a partir da, enfim, do relógio atómico, do sinal de rádio, do relógio atómico. Como vocês podem ver, o relógio é fantástico. É um, tirar isto daqui, isto é só uma etiqueta. Pode-se tirar isto já daqui, só para não, só para não empecilhar muito. Peço desculpa. O relógio é muito, muito bonito. Ok. Podem ver. Aqui atrás. Just a choque. O feixe duplo, não é? Ou fivela dupla. Os botões são excelentes, sentem-se muito, muito bem. Este padrão que eles aqui criaram é excelente ao toque. Basta fazer assim e nota-se, parece lixa. Dá para perceber perfeitamente. No pulso. Fica assim. Já agora. Vou colocar isto. Ok. Dá para perceber. Ok. E pronto. Basicamente, o vídeo resume-se a isto. Muito simples. Também, como é óbvio, este tipo de artigo não traz, enfim, grandes confusões dentro da caixa. Não vem com fios, nem com baterias, nem nada disso. É basicamente só apenas o relógio e esta papelada do costume. Mas ficaram com uma ideia. Existem alguns unboxings deste relógio no YouTube, mas não encontrei nenhum em português. Portanto, aqui ficou. Ok. Espero então que tenham gostado e até ao próximo vídeo.